RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer uma integração usando o método de completar quadrados e vamos descobrir a derivada de arctangente. E vamos relembrar a derivada de arctangente de x. E, para isso, nós vamos resolver a integral de 1 sobre 5x² menos 30x mais 65dx. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá! Esta é uma integral que é bastante confusa e que nós precisamos prestar atenção em cada detalhe. Você pode tentar vários métodos de integração e, em muitos, você não vai conseguir resolver. O que eu vou fazer aqui é utilizar o método de completar quadrados para fatorar este denominador. E, quando eu resolver isso, você vai ver que o resultado é igual a arctangente de x. Só relembrando, se eu quiser calcular a derivada de arctangente de u, isso vai ser igual à derivada de u dividido por 1 mais u². E, para completar este quadrado, note que todos os termos deste denominador estão sendo multiplicados por um fator 5. Então, eu posso colocar aqui 1 quinto em evidência, que multiplica a integral de 1 sobre x² menos 6x mais 13 dx. isso porque, se eu multiplicar 5 por esta expressão, nós vamos ter isto aqui. E, agora sim, nós podemos completar o quadrado. Deixa eu reescrever aqui 1 quinto, que multiplica a integral de 1 sobre x² menos 6x. e eu vou colocar 1 mais 13 isolado aqui. E observe que isto aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Está faltando algo. E, para resolver isto, eu posso somar e subtrair algo aqui a fim de completar este quadrado. Ou seja, eu quero transformar esta parte aqui em um trinômio quadrado perfeito. E nós já falamos de completar quadrado em outras aulas. Nós pegamos esta parte, que neste caso é menos 3, e elevamos ao quadrado. Então, você tem mais 9 aqui. Mas eu não posso simplesmente adicionar algo a uma expressão. Para resolver isto, eu tenho que subtrair 9. E, com isso, x² menos 6x mais 9 é a mesma coisa que x menos 3 ao quadrado. E menos 9 mais 13 é igual a 4. E aí, vamos ficar com 1 quinto, que multiplica a integral de 1 sobre x menos 3 ao quadrado mais 4, que eu posso escrever como 2 ao quadrado dx. e, claro, eu reescrevi desta forma porque já está começando a aparecer com arctangente. Mas eu vou simplificar ainda mais. O que eu posso fazer aqui é dividir todo mundo por 4, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 quarto. E aí, vamos ficar com 1 quinto vezes 1 quarto, que vai dar 1 vinteavos, que multiplica a integral de 1 sobre x menos 3 ao quadrado sobre 4, que eu posso escrever como 2 ao quadrado mais 1. E eu ainda posso simplificar mais. eu posso escrever 1 vinteavos vezes a integral de 1 sobre x menos 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que eu posso reescrever como x menos 3 sobre 2 ao quadrado mais 1 dx. Agora sim, isso está parecido com isso. E agora eu posso fazer a substituição u. eu posso chamar isso aqui de u, e eu já posso colocar separado, escrevendo 1 meio de x menos 3 meios, ou seja, eu só escrevi x sobre 2 menos 3 sobre 2, e a derivada de u vai ser igual a 1 meio dx. E olhando para a nossa integral, eu preciso que no numerador apareça meio. Então, eu posso transformar isso aqui em 1 meio, mas para fazer isso, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. E 2 vezes 1 vinteavos é a mesma coisa que 1 décimo. E aí vamos ficar com 1 décimo que multiplica a integral. Observe que nessa parte eu tenho 1 meio dx, que é a mesma coisa que du, e com isso eu posso colocar du no numerador, ou colocar aqui ao lado. E aí eu vou ficar com 1 sobre isso aqui mais 1. E x menos 3 sobre 2 é u. Então, vamos ficar com u ao quadrado mais 1. E se você perceber, isso aqui é a derivada de arctangente. Então, eu posso dizer que isso é igual a 1 décimo que multiplica arctangente de u. E como nós temos uma integral indefinida, nós devemos somar com uma constante c. E agora devemos voltar para a nossa variável original, já que fizemos uma substituição aqui. Então, vamos ter 1 décimo de arctangente de u, que nesse caso é x menos 3 sobre 2 mais c. Claro que aqui eu poderia reescrever assim também, tá? Eu só coloquei desse jeito para ficar mais fácil, né? Então, essa aqui é a integral disso aqui. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!